Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, professor de tênis do projeto Juventude Esportiva da Secretaria de Esportes de Indaiatuba. Eu vou estar passando o aquecimento para vocês, que é o primeiro bloco da nossa aula. Ele vai estar mais voltado para a modalidade do tênis. Mas lembrando que essa nossa aula, por um todo, ela é voltada para diferentes tipos de esporte, não só para o tênis. Vocês vão estar percebendo isso no decorrer da aula. Vou falar bem rapidinho sobre os materiais que vocês vão precisar. Daí eu vou explicar as duas atividades e depois demonstrar. Para as duas atividades do nosso aquecimento, a gente vai precisar de raquete, se você não tiver raquete de tênis, pode ser a raquete de tênis de mesa ou qualquer tipo de objeto que tenha uma superfície dura e lisa. O importante é que com o objeto você consiga ficar a mania no chão e ela fazendo com que ela volte até você. Um exemplo de um objeto pode ser um prato de plástico ou um caderno de tapadura. Além disso, vocês vão precisar de bolinhas. Se não for a de tênis, pode ser uma bolinha de plástico ou uma bolinha de tênis de mesa ou até mesmo uma bolinha de borracha, o que vocês conseguirem adaptar aí na casa de vocês. E a última informação importante, não façam essa atividade em um local fechado. Tem que fazer ela em um local aberto, como no quintal ou então em um campo ou em uma quadra. Tá bom? Porque vocês vão precisar de um espaço um pouco maior. Vamos lá, então? Na primeira atividade, vocês vão precisar da raquete e da bolinha e de cores. Se vocês não tiverem cores, vocês podem estar adaptando o material que dê para vocês colocarem no chão e se vocês quiserem, vocês não vão se machucar. O objetivo vai ficar indo de um lado para o outro, enciclizado nas cores, completando o circuito, batendo a bolinha no chão sem perder o controle dela. Se tiver fácil, vocês podem acelerar o ritmo. Se vocês errarem, vocês voltam para o início e recomeçam desde o início. Vamos lá? Eu erguei, volto para o início e vou fazer o zigue-zague nos corpos. O importante é que vocês consigam fazer essa atividade entre um e dois minutos corridos sem parar, tá bom? Vamos agora para a nossa segunda atividade do aquecimento, tá? Eu vou guardar aqui nos corpos rapidinho. A gente vai estar treinando movimentação do jogo de tênis junto com o movimento de rebatida. Então, vocês vão montar um varal, pode ser com corda, barbante, o que vocês tiverem em casa. E vão colocar três bolinhas em diferentes alturas nesse varal, ok? Com a raquete e a bolinha, vocês vão segurar a raquete logo atrás, um pouco atrás da bolinha do centro. Vai treinar a movimentação e começar batendo o forno. Volta para o centro, treina a movimentação, chega na bolinha, rebate o back-to-end. Por último, vai rebater o drop-shot. Flexiona o joelho, vai para a raquete lá embaixo e rebate o drop-shot. Volta para o centro, aumenta o ritmo. For-hand, volta para o centro. Back-hand, volta para o centro. Drop-shot. Se você for canhoto, a ordem é inversa. Começa no for-hand, lá do lado esquerdo. Volta para o centro. Back-hand, do lado direito. E por último, drop-shot. Tá legal, pessoal? Vai tentar fazer essa atividade também por cerca de 2 minutos contínuos, sem pausa. Ok? Ok? Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti